Aqui no Brasil, quatro pré-candidatos à presidência publicam um manifesto em apoio à Ucrânia. Acompanhe os detalhes com Katerina Achut. Os pré-candidatos à presidência do Brasil, Sérgio Moro do Podemos, João Dória do PSDB, Simone Tebit do MDB e Felipe Dávila do Novo, publicaram um manifesto em apoio à Ucrânia. O documento diz que a defesa da paz, da soberania nacional e da legitimidade da ordem internacional sempre pautaram a política externa brasileira e que quando esses princípios cardinais são violados, não há espaço para a neutralidade. Portanto, é preciso defendê-los de maneira inequívoca por meio de escolhas e ações. O manifesto diz ainda que o ataque militar ao país é uma tentativa condenável de mudar o status quo da Europa por meio da força, que apenas coloca em risco a soberania de países que lutaram contra as tiranias por liberdade. Os pré-candidatos pedem à Rússia que retomem o caminho da diplomacia para a restauração da paz. Ao governo brasileiro, a solicitação é de que haja um posicionamento e de que o país se junte com aqueles que defendem a soberania da Ucrânia e que buscam a solução pacífica do conflito.